O youtuber Supersonic perguntou O Edmontossauro e o Anatotitã são a mesma espécie? Sim, ambos são o mesmo animal. Por muito tempo se acreditava que essas três espécies aqui que eu vou falar eram animais diferentes. O Tracodon, o Anatotitã e o Edmontossauro. Mas depois de muitos estudos, se mostrou serem a mesma espécie. Primeiro se mostrou que o Tracodon era o Edmontossauro, isso lá pra 1980. Apenas recentemente, ali pra 2010, se mostrou que o Anatotitã era também o Edmontossauro. Mas ocorreu outra mudança há poucos anos, acho que em 2019 ou 2020. Onde separaram o Edmontossauro novamente em duas espécies. Só que uma espécie principal, o Edmontossauro regalos. E a outra, uma subespécie, o Edmontossauro anectens.